E daí esse louco chegou lá em casa e... E aquele tempo é do que pau, né, velho? E aquele tempo... Puta, cara, mas ele não tinha um decalque, não tinha... Cara, o Malemar tinha uma tinta nanquim. Você nem sabe, cara, que é tinta nanquim. Sei, eu comecei a tatuar na pele artificial com... Com tinta nanquim, na verdade, né? E daí, velho, é... Nós lá em casa, tudo louco, e tomando cola, e fazendo fumaça e tal, e... E eu fazia um tribaldo aqui no meu braço. Cara, só que, tipo assim... Nós sabíamos que o cara era muito goiaba, entendeu? Cara, e daí teve um... Então vamos, tá bom. Paz, peguei a minha caneta. Abri aqui, velho, fiz a deseta. Não, não, tá massa. Aí teve um desgovernado, a cabeça, que falou assim... Cara, mas você tá ligado aqui, tem que dar uma enchinelada na tatu. Depois ou antes? Antes da... Antes da... Eu sabia que tu ia dar antes, velho. Eu amoleci a pele, velho. Meu Deus do céu, cara. Sério, velho. No começo, era até algo profissional, vamos dizer assim. É, no começo... Cara, eu já ouvi falar que antigamente tinha gente que diluía a tinta com a urina do cliente. Já ouviu falar isso? Não, não, velho. Desce aí, daí já não... Sim. Nossa, cara. O Elano me contou as histórias lá em Brasília. Os caras diluíam a tinta no presídio, né? Ah, sim. No presídio, com a urina do cliente, cara. Você pensou que eu pensava que loucura isso? E a tinta era feita de pó de chinelo, cara. Eles queimavam o chinelo até ele virar aquela cinza, né? E ali misturava com a urina do cara e fazia tinta, né? É, mas daí no fechado, cara, no fechado aí o bagulho é... É o que tem, né? É, só que daí não bate o chinelo, né? Só que nesse dia, cara, então tipo assim... Tem a chinelada no braço do cara, mas ele... Cara, eu vou... Não tava na minha cara dançada, cara.